Esse grupo animado veio de Campos, estado do Rio de Janeiro. Saíram de casa às 4 da manhã. Viemos com um comotivo, com muita gente. Muita gente? Gostando da festa desse ano. Muito bom, segundo ano que eu venho aqui. Para os turistas que vêm pela primeira vez, o encantamento é o que levam na memória. E prometem voltar. Em nome de Jesus, se tiver com vida até lá, estarei aqui. Quem já participa da celebração de Corpus Christi, testemunha o poder que a fé atua em suas vidas. Desde 12 anos eu trabalho, sempre envolvida com alguma coisa. Por 9 anos eu fiz com uma equipe o carro Andor. Cada ano um carro mais bonito do que o outro. Mas isso tudo para Jesus, para a fé, para que Ele aumente a nossa sabedoria. Que o Espírito Santo venha sobre nós. É uma das 10 maiores celebrações católicas do país. Este ano, o tema Eucaristia e Sociedade esteve presente nas criações. Esta festa, celebrada em toda a igreja, nasceu no século XIII na Itália, com o Papa Urbano IV. E aqui em Castelo, a tradição dos tapetes, para que possa passar a hoste consagrada, o Santíssimo Sacramento, ela existe já há 52 anos. E é a tradição aqui de que toda a comunidade se empenha, dividida em equipes, prepara durante o ano todo para a realização deste dia. É assim que Castelo, no sul do Espírito Santo, recebe o turista neste feriado de Corpus Christi. Tapetes confeccionados em mais de um quilômetro e meio de ruas. Um trabalho que envolve todos na cidade. Nós temos voluntários, aproximadamente, 3 mil pessoas. Isso nós podemos contar com as comunidades urbanas, que preparam material, a palha de café, o pó de serra, cipilho, cipreste. Então, a participação deles, das comunidades rurais, juntando-se com as comunidades urbanas, nós temos toda essa beleza. Isso está passando aqui em Castelo de geração em geração. Isso, para mim, é o mais importante, a fé, os jovens participando, as crianças participando. E a gente sai daqui fortalecido, cheio de sabedoria, fé em Jesus Cristo cada vez mais. Obras de arte que atraem os turistas. Muitos fotografam cada painel. E ainda tem gente que aproveita para faturar um dinheirinho extra no feriado. É uma festa bastante falada, bastante famosa e a intenção é de ganhar um extrazinho ainda, faturar um extra aí com algodão, com os brinquedinhos. Essa família veio do norte do Espírito Santo para ver de perto os tapetes de Corpus Christi. Nós tivemos indicação de pessoas, né, que já vieram visitar aqui, lá de Rio Bananal, de Linhares também. E aí, como nós não conhecíamos a primeira vez, né, que estamos aqui, estamos adorando. Aqui em Castelo, sul do Espírito Santo, até as residências se preparam para a festa de Corpus Christi, com decoração logo aqui na entrada, bem na rua, para que todos vejam. Mas o grande espetáculo está aqui, ó. São as passadeiras, os tapetes de Corpus Christi, preparado com muita antecedência, cerca de nove meses de antecedência, para que todos possam ver. Estão previstos, aqui em Castelo este ano, cerca de 70 mil visitantes para a festa de Corpus Christi. Em sua 52ª edição, os tapetes também destacaram a produção de café forte na região e que contribui para o desenvolvimento econômico. Cada detalhe foi pensado para dar realismo às criações. A reciclagem é presente em cada painel. O que antes ia para o lixo, vira arte. Para os visitantes de Cariacica, um momento inesquecível. Sensacional, cada vez mais bonito, entendeu? Trouxemos a nossa colega também para prestigiar a primeira vez, está amando.